E no combate de hoje teremos dois semideuses enfrentando quem vai vencer, Kratos de God of War HQ ou Hércules através de Samuel Rosinante. Kratos vs Hércules, God of War vs The God of the High School, combate mortal. Samuel Rosinante é um personagem recorrente em The God of the High School. Ele é o juiz mais forte e também usa os poderes do Hércules através de um chariô. E os feitos dele aqui é através desse chariô. O Hércules tem muitos poderes e habilidades que o Samuel Rosinante vai usar. Vamos ver os seus melhores feitos agora mesmo. Hércules é muito forte. Ele matou a Hidra e jogou a Hidra a uma grande distância. Também matou o Céberos com as próprias mãos e venceu a guerra dos gigantes sozinho. Samuel Rosinante é o juiz mais forte, sendo que um juiz aleatório era capaz de segurar um chute sem recuo do Moridan. E já era forte o suficiente para causar enormes crateras, mudar o espaço e destruir um gigantesco asteroide. Ele também é mais forte que o falso rei macaco, que poderia causar enormes crateras com seus golpes. Também é superior a Gegal Taek, que tinha um ataque que ameaçava destruir toda a terra. Também é mais forte que o juiz Esser, que causou um grande dano a um pequenino país. Sua flecha pode varrer vários prédios ao caminho também. E ele pode sustentar a arma do Morin'Hun, que é tão pesada que uma arena que foi preparada para aquele combate não aguentou. Seus golpes causam muita destruição. Mas agora a coisa fica pelona, porque ele com um único golpe jogou Morin'Hun quase que no centro da terra, abalando praticamente o país inteiro onde eles estavam. Isso aqui foi bem louco, hein? Ele segurou a hiero do clone do Dimori, que era tão pesada que uma arena preparada para aquele combate não aguentava o seu peso. O El Rosin'Hun também é muito rápido. Ele é mais rápido do que An-Hun, que pode ser vista como um feixe de energia se movendo. Também é comparável ao juiz Esser, que pode reagir a um sacerdote que é tão rápido que pode desviar de um feixe de um dragão a queima-roupa. Também é mais rápido do que um clone do Dimori, que poderia percorrer mil quilômetros em um minuto. E ele ainda poderia aumentar a sua velocidade em 48 vezes, sendo mais de 2.300 vezes mais rápido do que o som. E o Samuel Rosin'Hun é mais rápido do que isso também. E ele também é bem durável. Ele resistiu a um disparo do clone do Dimori, que deixou a cidade sem energia. E também era resistente o suficiente para resistir facilmente aos golpes do Moridam, que já causavam distorções no ar. Viveu aos golpes pesados do Mori-Hun. Inclusive, ao estilo especial do Mori-Hun, que batia diretamente nos seus pontos de pressão. E resistiu, sendo golpeado pela arma do Mori-Hun, que era pesada o bastante para que uma arena especial não aguentasse o seu peso. Ele também não morreu instantaneamente ao miasma do Park Mujin, que estava matando todos ali instantaneamente. Ele também conta com as suas flechas, que são bem poderosas, ponto de afastarem Mori-Hun. Mori-Hun tem força o bastante para carregar facilmente a sua arma, que eu já mostrei que é muito pesada. E ele pode perfurar Mori-Hun e causar-lhe muita dor com essas flechas. Essas flechas são venenosas e afetam até mesmo o próprio Mori-Hun. E ele também tem uma flecha gigante que pode varrer os prédios que tiverem ao seu caminho facilmente. E ele também pode causar danos ao Ryong, mesmo esse resistindo a esse golpe do Park Ipio. Samuel Rosinante, Hércules? Não é brincadeira não, hein? É bem apelão também. E se você gosta de The God of the High School, já se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. Porque esse é o Hércules, Samuel Rosinante, que veio para o combate e veio para vencer. Será que ele vai mesmo? Vamos ver. Kratos era o campeão do Ares. E depois matou o próprio Ares para se tornar o Gorofior, o deus da guerra. Kratos não é brincadeira não, hein? E até mesmo nas HQs, ele demonstra muito poder. Tá pensando que ele é só forte nos games? Vamos ver os melhores feitos do Kratos agora mesmo. Kratos matou o Ares e se tornou o deus da guerra. O deus da guerra, ele enfrentou e venceu sem dificuldades um enorme exército sozinho. Antes de se tornar o Gorofior, Kratos era o maior guerreiro de Esparta. Lutando e vencendo em incontáveis batalhas. Como o Gorofior, Kratos feriu e venceu facilmente a besta de fogo do Hades. Também venceu outras criaturas gigantescas. Venceu o campeão de Poseidon, alguém tão forte quanto o próprio Kratos. Também antes de se tornar o deus da guerra, ele matou uma serpente maria gigantesca que tinha destruído a sua embarcação. Ele também lutou e derrotou o campeão do deus do sol, alguém que tinha imunidades dadas pelo próprio deus do sol. Como o Gorofior, enfrentou incontáveis inimigos. Enfrentou e venceu o campeão de Hades. Se livrou das amarras de Giggs, uma criatura tão grande quanto uma enorme ilha, que era filho de Urano. Urano foi o criador de todo o universo. E mesmo sendo filho de Urano, Giggs foi incapaz de segurar Kratos por muito tempo de tão forte que o Kratos é. Kratos é muito veloz também. Afinal de contas, ele pode enfrentar vários inimigos sozinhos e evitar ataques surpresos de criaturas de Hades. Como campeão do Hades, ele desviou a curta distância de um ataque do campeão do deus do sol. E como o God of War, ele é muito mais rápido ainda. Não é absurdo dizer que Kratos God of War seria no mínimo massivamente hipersônico. Atenção, isso no mínimo, viu? No mínimo. Kratos é bem resistente também. Quando ele era o campeão de Hades, ele tinha enfrentado um duro treinamento que envolvia sobreviver aos elementos da terra, ignorar a fome e até mesmo as grandes bestas da noite. Kratos literalmente tancou o Hellblaze de uma criatura do Hades. Ainda como campeão do Hades, Kratos literalmente tancou um grande ataque de Poseidon. Contra ele, uma enorme correnteza de água e também acabando com a sua embarcação, mandando tornadoes de água e essas coisas. Mesmo assim, Kratos aguentou. E olha que nessa época, ele ainda não era o God of War. Como God of War, Kratos se iguala aos outros deuses gregos. Inclusive, o próprio Kratos disse que não haveria ninguém vivo capaz de derrotar ele. Como campeão do Hades, Kratos literalmente tancou as chamas do campeão dos deuses do Sol. Essas chamas foram capazes até mesmo de queimar os braços de Giggs, o filho de Urano, de tão quente que essas chamas são. E mesmo assim, Kratos, que era apenas o campeão de Hades, sobreviveu a isso. O que significa que Kratos, God of War, é muito mais resistente ainda. Kratos ainda conta com as suas armas. As suas lâminas são capazes de danificar desde o exército de Hades até mesmo o próprio Giggs, o filho de Urano. Fora que ele tem as chamas do Olimpo. Chamas tão poderosas que foram literalmente capazes de obliterar o filho de Urano. Detalhe, é que ele estava se considerando imortal por conta da ambrosia que tinha nele. E mesmo assim, Kratos queimou a ambrosia, queimou o filho de Urano, queimou tudo pela frente com esse fogo. Esse fogo realmente é uma coisa muito apelona. Enfim, Kratos, God of War, até nas HQs o cara é apelão, hein? Se você gosta de God of War, do Kratos, se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário, porque esse é o Kratos que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. Os dois personagens são muito fortes e muito poderosos também. Samuel Orsinante, além da sua força que ele pode usar através do seu chariot, ele também consegue usar as armas de Hércules. Tais como as suas flechas, que são capazes de simplesmente varrer os prédios que vê pela frente e até mesmo danificar Mori Hu. Vai lembrar que esse clone do Dimore é extremamente poderoso. Além do que, ele também é muito resistente. Haja visto que ele não morreu imediatamente pelo parque Mumbong, que literalmente estava matando todo mundo ali instantaneamente. Além do que, ele é muito resistente também, capaz de lidar facilmente com golpes que até mesmo são capazes de alterar o espaço à sua volta. E além do que, ele também é bastante rápido podendo competir com o clone do Dimore, Mori Hu. O Kratos, por sua vez, também é bem forte, como vimos aqui. Tanto como campeão do Ares, como principalmente como God of War. E aqui, ele leva uma grande vantagem em cima do Samuel Orsinante. Por quê? O Kratos como God of War, literalmente, é forte o bastante para que Giggs, o filho de Urano, não consigam segurar. O detalhe é que esse Giggs aqui, tem literalmente sem braço. E é tão grande quanto uma ilha. E mesmo assim, ele não consegue segurar Kratos por muito tempo. Fora que, o Kratos como deus da guerra, ele se iguala aos outros deuses também. Sendo que possedou Yades, né, Saga? Literalmente, era capaz de mandar ataques para o grupo do Kratos, mesmo estando em outra dimensão. E o Kratos pode se igualar a isso. Fora que, ele tem as chamas do Olimpo. Embora o Hercule e Samuel Orsinante sejam bastante poderosos, ele não tem como sobreviver a essas chamas. Já que essas chamas, literalmente, acabou com o filho do Urano. Sendo que o Urano foi o criador do universo aqui na HQ. E contra isso, Samuel Orsinante não tem nenhuma chance. Fora que o Kratos também acaba, como um God of War, tendo os atributos físicos bem maiores do que o próprio Samuel Orsinante. É, realmente, a chance dele fica bem baixa quando se trata do Kratos, deus da guerra. Mas se apenas o Kratos campeão do Ares, seria outra coisa. Mesmo assim, ficaria bem difícil para ele. Mas como o God of War, Kratos literalmente leva a bancada. E acaba que ele tem como finalizar a luta através das chamas do Olimpo. É, realmente. Hoje não foi o dia do Samuel Orsinante. E o vencedor de hoje é Kratos.